Bom dia, pessoal. Vamos, então, agora ver uma ferramenta que pode ser usada, de fato, para executar testes, e, no específico, testes de unidade em Java, que é o G-Unit, que é a ferramenta em que todo mundo pensa quando se fala de testes de unidade, especialmente em Java. Então, o G-Unit é um framework, na verdade, que é pensado para facilitar o desenvolvimento e a execução de testes de unidade, o Unit Test, em código Java. Então, se vocês se lembram, tem aqueles níveis de testes que a gente tem visto, então, tem os testes de unidade em que você testa o componente, testes de integração, você testa mais componentes integrados, e testes de sistema que você testa, de fato, o sistema como um todo. Então, o G-Unit é primariamente para esse nível de testes de unidade, utilizado, mas, na verdade, pode ser usado também para outros níveis, dependendo de como você usa a ferramenta. Então, se vocês, por exemplo, testarem uma classe, que é a classe com a qual o usuário se relaciona, que é a classe que o usuário usa, com a qual interage, você está testando o sistema. Mas, no geral, é feito para fazer testes de unidade. O que o G-Unit tem? Então, tem uma API para construir os testes. Tem algumas... um motor, algumas aplicações para executar os testes de forma automatizada, e uma forma de gerar relatórios, que podem ser textuais ou visuais, dependendo do tipo de plugin que você usa, basicamente. Normalmente, o G-Unit é incluído nas ideias Java, então, Eclipse ou IntelliJ, eles já deveriam ter instalado o G-Unit, porque, de fato, é a ferramenta que qualquer desenvolvedor Java vai usar. E, claramente, aqui, a gente sempre lembrando, a gente fala do G-Unit, também para os exercícios e as tarefas. Eu falo, primeiramente, de Java, mas vocês podem usar ferramentas para outras linguagens, então, tem ferramentas parecidas. A ideia dessas ferramentas, o funcionamento geral, é mais ou menos o mesmo, claramente com as diferenças de linguagens. Então, existem equivalentes. Para C++, tem o Catch ou Google Tests, duas ferramentas, que são para fazer testes de unidade em C++. Para Python, tem o PyUnit ou UnitTest, que é um pacote ou módulo, enfim, não sei o nome, não é certo, um Python, mas UnitTest. Para Ruby, tem um pacote também que se chama Minitest. Para JavaScript, tem uma ferramenta que se chama Mocha ou outras. No geral, se vocês procurarem o nome da linguagem no Google, nome da linguagem mais UnitTest, vocês vão achar ferramentas para qualquer linguagem moderna utilizada. Então, o que eu falo aqui se aplica para a GUnit, mas algumas coisas são, como dizer, a filosofia geral dessas ferramentas. Então, qual é a arquitetura do GUnit? O GUnit, assim, rapidamente, tem uma interface do framework com as ferramentas de build, IDEs, tem uma interface que as ferramentas usam para se intervassar com o GUnit, tem uma plataforma, tem um módulo de platform, que é usado para executar, para gerenciar os testes, executar, obter relatórios e tal. E depois tem vários engines, vários motores, que podem ser usados para rodar diferentes tipos de testes. Essa é a arquitetura do GUnit 5, então, você pode ter um engine para testes no formato do GUnit 5, que a gente vai ver, ou você pode ter uma plataforma vintage, que é para executar testes antigos, ou você pode ter, eventualmente, pode ter engine customizados, motores customizados, que podem ser usados para executar testes de outras ferramentas, enfim, para extensões da ferramenta e tal. Aqui a gente vai falar bastante do GUnit 5, que é a versão atual, então, a gente vai usar as anotações, a sintaxe do GUnit 5, que ele introduz algumas mudanças em relação ao GUnit 5, então, é importante escolher a versão certa, eu vou repetir isso bastante vezes, porque é uma causa de alguns problemas. Então, o GUnit 5 é composto por três projetos principais, que são o Platform, o Jupyter e o Vintage, que a gente vai, são esses aqui, o Platform, o Jupyter e o Vintage. em que o Platform é a base para a execução, plataforma de execução, o Jupyter é a sintaxe do novo modelo de programação de testes do GUnit 5, então, a forma do GUnit 5 de escrever os testes, e o Vintage é uma forma de compatibilidade para testes escritos em GUnit 3 e 4. eu sugiro, né, de vocês usarem o 5, a menos que vocês não estejam testando algum programa que talvez use uma versão do Java muito antiga, então, não é compatível com o GUnit 5, ou que já tem alguns testes escritos no GUnit 4, então, no momento de vocês estenderem, é claro, vocês vão ter que usar o GUnit 4. Instalação, como eu falei, ele já vem configurado com as versões recentes de IDE, como o Eclipse, o Intel EJ, e outras, né, por exemplo, o Eclipse, o Oxygen, ele já tem o GUnit 5, né, então, do Eclipse e Oxygen para a frente, já vai ser usado o GUnit 5, existem plugins para as várias ferramentas de build automatizado, né, o Maven, o Gradle, e outras, existe uma versão standalone, que é basicamente para vocês rodarem na linha de comando, no terminal, né, que vocês podem baixar daqui, na versão 1.3, nem sei se é a última, né, da versão standalone, mas enfim, claramente, né, vocês vão ter mais informações no site oficial, e, enfim, tem bastante documentação e tal, né. Como, né, então, como a gente faz para escrever um teste, né, qual é a ideia do GUnit para escrever um teste? Então, de novo, né, lembrando que o propósito do GUnit é de testar unidades, né, então, testar unidades de software de forma separada, né, em isolação, mais ou menos, né, de forma separada, pelo menos. Teste de unidade, se a gente pensar em programação a objetos, né, uma unidade é uma classe, basicamente, né, então, teste de unidade, em programação a objetos, que é o que, normalmente, a gente faz, né, as pessoas fazem em Java, né, Java é um das linguagens a objetos, mais a objetos, né, pelo menos, que força mais o paradigma de objetos, né, então, uma unidade, né, uma classe, né, Então, a ideia geral do GUnit é de, para cada classe, classe X, né, a gente precisa testar essa classe, então, vamos criar para cada classe uma classe de test, que é a classe X test, né, então, a classe que testa a classe X, e essa classe vai ter apenas a implementação dos casos de testes, né, então, para cada classe, existe uma classe específica com apenas os testes, os casos de testes, uma vez definidos, são executados automaticamente pela plataforma, pelo GUnit, e os resultados são mostrados em um relatório, né, nas outras linguagens, mais ou menos, a ideia é essa, né, então, de novo, o que eu falo para o GUnit, muitas vezes, vale para as outras linguagens também. Quais são os ingredientes, né, então, os ingredientes de um caso de teste, a gente tem visto já que são os valores, os valores de entrada, né, os dados de teste, algumas restrições para a execução do caso de teste, então, por exemplo, algum estado em que o sistema tem que se encontrar, e um resultado ou um comportamento esperado, né, então, esses são os ingredientes de um caso de teste, como é isso translado no GUnit, né, então, os casos de teste são implementados dentro do método da classe de testes, desses métodos de teste são identificados com uma anotação arroba test, dentro de cada método é executado o código a ser testado, eventualmente, chamando os métodos que realizam as precondições, né, por exemplo, se vocês testarem, tem que testar, sei lá, uma fila, uma lista, e você quer testar que o cálculo do tamanho seja certo, você precisa primeiro adicionar os elementos na lista, né, então, você vai chamar métodos para adicionar elementos, né, e, por fim, asserções, né, ou assertions, que, basicamente, eles vão especificar qual é o resultado esperado do teste, comparando variáveis ou valores de retorno elementos no gerado do software, né, com valores esperados, então, vão dizer esse valor tem que ser x, ou esses dois valores devem ser iguais, por exemplo, né, então, se essas inserções não são verificadas, né, o teste falha, né, esse é um exemplo, né, então, essa é uma classe de teste, myClassTest, que vai, né, testar alguma classe myClass, esse é um método de teste, né, arroba test, né, faz alguma coisa, aqui crio a classe que eu quero testar, né, chama o método doSomethingBefore, que é, né, estabelecer alguma precondição, chama o método doSomething, né, que vai retornar um valor result, né, que eu guardo aqui na variável result, e a assertion vai me dizer, olha, esse result tem que ser igual a 42, né, então, né, isso, executo esse método, esse método tem que retornar 42, essa assertion vai me dizer, olha, esse valor tem que ser 42. Quando eu vou executar os testes, né, posso ter três resultados, né, isso é um ponto importante. Claro que, né, posso ter que o teste vai passar, que o teste vai falhar, né, então, o teste pode passar, né, se o caso de teste atingiu o propósito pretendido, então, o teste funcionou corretamente e o software passou o teste, né, então, o software foi realizado conforme o esperado, né, posso ter o caso do failure, né, então, a falha, né, do software, então, o caso de teste executou, né, atingiu o propósito pretendido, né, o caso de teste funcionou, mas o software não funcionou como esperado, né, então, teve uma falha do software, né, teve com aqueles dados de entrada e aquelas precondições e o resultado está errado, ou pode ter o error, né, que é o caso, né, em que, bom, aqui o nome não é talvez muito, né, adequado, né, o error, mas, pelo menos, não bate muito com a terminologia que a gente viu, né, mas é o caso, né, em que o teste basicamente não foi possível de executar o teste corretamente, né, então, caso de teste não funcionou, não foi, não funcionou como esperado, né, não atingiu o propósito esperado. Isso pode acontecer por algumas razões, né, pode ser que não seja possível configurar o teste corretamente, né, pode ser que aconteça algum evento inesperado, né, tipicamente uma exceção, se você, se acontecer uma exceção, o teste não termina de executar, né, o método de teste não termina de executar, porque o G1 sai, né, a exceção faz com que o método de teste termine no meio, né, então, não se sabe se passou ou não passou, porque o caso de teste não terminou, né, então, é importante diferenciar esses casos, né, tipicamente você quer que, ficar aqui, né, nesse, por isso eu coloquei esse quadrado amarelo, então, você quer que o teste passe ou falhe, né, se você tem, tiver algum error, tem um problema nos testes, basicamente, né, ou no software, né, mas, enfim, tipicamente tem, o teste não está, considerando esse caso, né, não está, enfim, tem algum problema, aí o teste não foi executado corretamente, então, basicamente, né, pensando em asserções, o teste passa quando todas as asserções são verdadeiras, né, são satisfeitas, o failure, né, quando pelo menos uma assertion é falsa, é o error em que não foi possível, basicamente, terminar, né, ou executar o teste. Como é que funciona a execução dos testes, né, pelo menos na IDE, pelo menos no InEclipse, né, basicamente, selecionar a classe, de teste, clicar com o botão direito e você vai ter, né, um run as JUnitTest, né, simplesmente, e o sistema executa os testes na classe, né, ou nas classes, e apresenta um relatório, né, que vai dizer quantos testes foram executados, quantos failures, no caso, né, no caso, quantos errors, né, que é, lembrando os testes que não foi possível executar, ele vai dar, né, uma descrição do que aconteceu, enfim, um relatório de testes. Algumas boas práticas, né, e convenções, né, então, primeiro que os testes devem ficar em uma classe separada, né, em que o nome deve conter a palavra test junto com o nome da classe testada, testada, então, por exemplo, se você está testando uma classe, é, myclass, né, o nome da classe de testes tem que ser test myclass, myclass test, myclass tests, coisa do tipo, né, isso na verdade não é uma convenção, né, se vocês não fizerem isso, hoje a Unit não vai achar os testes, né, então, é uma convenção obrigatória, basicamente, né, então, ele vai executar as classes que tem métodos de testes que tem esse tipo de nome, né, ou, ou que ficam em um pacote de test, né, então, outra forma é colocar as classes em um pacote ponto test, né, isso tipicamente é uma coisa recomendada também, é que se vocês usarem o Maven, ele vai, é, também obrigar a seguir essa estrutura, né, basicamente, então, tipicamente em Java, é, o que se faz é, de ter um pacote, pacote, é, main, né, myproject.main, com as classes do domínio, né, com as classes do software, de verdade, né, e um pacote myproject.test, né, com as classes de test, né, então, essa é uma, é, uma convenção que é muito usada, vocês vão, vão ver, é, nos projetos de verdade, que vai ter essa, assim, no GitHub, né, por exemplo, vai ter essa separação, é, é claro, né, que, se vocês fizerem isso, né, separarem pacote de teste, pacote de, de, do projeto, a classe, a ser testada, deve ser importada, né, então, são classes, na classe de teste, você vai ter que importar a classe principal, né, isso, eu coloquei aqui, porque às vezes, as pessoas perguntaram, né, mas, ai, mas não consigo, é, chamar os métodos da classe, né, mas você importou no pacote, né, porque você está usando outro pacote, coisa importante, né, que isso não é obrigatório, mas é, realmente, uma boa prática, é que os nomes dos métodos de teste, devem explicar o que o teste faz, né, sem precisar ler o código, por exemplo, testing valid logins, menu should get active, multiplication of zero integers should return zero, né, etc., né, então, não test 1, test 2, test 3, test 4, né, isso porque, né, isso é uma questão meio prática, né, pragmática, de saber se o teste falhar, onde ir buscar o problema, né, se vocês veem, vê que o teste 3 falhou, não sei o que isso quer dizer, né, se você, se você ver que o teste multiplication of zero integers should return zero, você sabe que o problema está, né, na multiplicação, de inteiros, enfim, né, o testing valid logins, né, o menu should get active, né, você sabe que o problema é no menu ou no login, né, muitas vezes se usa essa forma, né, alguma coisa, should fazer alguma outra, né, então, para dizer, né, o que deveria acontecer se o teste passar, né, então, isso é uma boa prática. Vamos ver um exemplo, né, então, por exemplo, uma classe, que faz um encalhamento de cadeias, de caracteres, de strings, né, então, uma classe myUnit, por exemplo, que tem um método concatenate, né, que é um, é, coloca uma stringa depois da outra, né, um encalhamento de stringa, então, você tem um parâmetro que é string first, string second, né, vai retornar o encalhamento das duas stringas. É claro que você, normalmente, né, se você tem um método simples assim, nem vai precisar testar, porque, basicamente, você está testando a função do Java, né, nesse caso, porque não tem muito código complexo, mas, né, isso é para fazer um exemplo. Então, caso de teste para essa unidade, quais são casos de teste, né, por exemplo, input ABCDEF, né, o output tem que ser ABCDEF, né, ou se não, outro, ABC, stringa vazia, né, o output ABC, né, nesse caso, pode ser considerado um exemplo do valor limite, né, stringa vazia, pode ser considerado um valor limite, né, ou duas, stringas, né, strings, duas cadeias de caracteres, que contém apenas espaços em branco, né, também isso pode ser considerado, de alguma forma, né, um valor limite, né, no número de caracteres não branco, né, por exemplo, e outros, né, então, esses são possíveis casos de testes. Como é que a gente traduz isso em JUnit, né, então, a gente cria uma classe, MyUnitTest, com esses três, por exemplo, métodos de test, né, esses três casos de testes, então, crio, né, a classe MyUnit, instancio o objeto, ou, crio o objeto, né, na verdade, a classe MyUnit, chamo, né, o método concatenate com ABCDF, né, guardo o resultado no result, né, o result, tem que ser ABCDF, então, a assertion vai me dizer que, olha, o resultado aqui tem que ser ABCDF, é a mesma coisa para os outros casos de testes, né, então, aqui, tô, é, passando como input, duas, é, stringas com, não sei aqui, acho que são dois ou três caracteres em branco, né, o resultado, acho que são dois, três, o resultado tem que ser quatro caracteres em branco, né, é, percebem, né, que os nomes dos testes aqui são test toStrings, né, test second empty, né, enfim, é, outro ponto importante é que, é, nesse caso, eu tenho um caso de teste para cada método, né, isso não é necessário, necessariamente, obrigatório, né, eu posso ter mais casos de testes em um método de testa, né, então, eu posso colocar, poderia colocar todos os três em um mesmo método de testa, o problema é sempre o mesmo, né, de, é, se um dos métodos falharem, né, você precisa saber onde está o problema, então, não é uma boa prática agrupar muitos casos de testes, né, então, se eu executar, né, aqui tem um relatório do G-Unit no Eclipse, né, vai me dizer que os três casos de testes são executados com sucesso, e, então, tudo bem, né, tudo está funcionando bem. Alguns cuidados, eh, importantes, né, que você vai ter que ter, especialmente, isso, isso é específico para o G-Unit, né, para a Java, adicionar a biblioteca de G-Unit ao projeto Eclipse, né, então, isso, normalmente, vai perguntar, né, depois eu mostro, eh, pra vocês, né, no outro vídeo, eh, mas, então, properties, Java, Build, Path, Libraries, vai poder adicionar a biblioteca, eh, ao projeto, porque, eh, de novo, é uma biblioteca, então, você vai ter que, né, ter, eh, adicionar essa referência, né, uma dependência, vai ser uma dependência do projeto. Coisa muito importante, importantíssima, as anotações usadas para G-Unit 5 e 4, são diferentes, né, usam anotação diferente, usam diferentes formas de execução, como a gente tem visto na arquitetura, eh, então, na versão 5, são, no pacote, eh, org, junit, jupiter.api, né, que é, eh, né, jupiter, quando vocês veem, jupiter, quer dizer, junit 5, né, então, essas são as anotações, as, as importações, para, eh, o junit 5, né, essas outras, né, org.junit.test, as outras, né, que não tem um jupiter no nome, são da versão 4. Então, cuidado, o que vocês vão usar para, eh, para escrever os testes, porque se vocês importarem, eh, a biblioteca, né, do 5, mais usarem as anotações do 4, vai ter problema de compilação, se vocês vão configurar a execução para o junit 5, mas os testes estão escritos no 4, pode ser que o junit não vai encontrar os casos de testes, então, não vai executar os testes, né, vai rodar, dizendo, tudo bem, mas porque não rodou nenhum teste, então, isso é um, assim, um cuidado enorme que vocês têm que ter, né, é, outro ponto é sempre colocar pelo menos uma acertão em cada teste, né, então, cada teste tem que ter, tem que verificar alguma coisa, né, caso contrário, o teste sempre vai passar, né, então, por exemplo, voltando atrás, né, aqui, se eu não colocar a acertão aqui, eu não sei o que, qual é o valor correto primeiro, né, claro, não vou dizer para o teste qual é o valor correto, esse teste vai sempre passar, né, então, você vai sempre ver verde ali, né, e isso vai, é, poder esconder problemas, né, porque você acha, bom, o teste está rodando, está verde, está tudo bem, né, mas na verdade o teste não está testando nada, né, então, cuidado em, com as acertões, né, usar as acertões em todos os testes, ter pelo menos uma, né, não importa de novo colocar 50 acertões em cada teste, né, porque de novo vai ter o problema de se alguma coisa falhar, o que, qual é o problema, né, bom, então, temos falado de assertions, né, vamos ver o que são essas assertions, rapidamente, né, depois vou ter alguns exemplos, é, então, são afirmações, né, que devem ser verdadeiras para o teste ter sucesso, né, então, é para dizer o que você espera do teste, né, é, então, né, por exemplo, aqui, você pode colocar essas acertões para dizer que alguma coisa multiplicada para zero faz zero, então, assert equals zero com, né, o tester de, a classe que multiplica números, né, 10 vezes zero tem que dar zero, né, 0 vezes 10 tem que dar zero, e 0 vezes zero tem que dar zero, né, então, as assertions, tipicamente, eles têm vários nomes, né, basicamente, eles são métodos estáticos dados pela API do JUnit, né, são métodos, que você chama, eles têm o primeiro parâmetro, que é, o valor esperado, tem o segundo parâmetro, que é o valor que você está, testando, considerando, e tem o terceiro parâmetro, que é, uma mensagem, que, eventualmente, você pode dar, se, é, a assertion falhar, né, esse não é obrigatório, o terceiro parâmetro, né, tem uma, uma versão overloaded, com dois parâmetros, uma com três, né, de todas as assertions, e, enfim, isso é, né, e tem várias assertions, que o nome, tipicamente, é, é bem claro, o que isso quer dizer, né, então, assert equals, vai dizer que, um certo valor tem que ser, é, igual ao outro, né, e tem outras, né, assert true, vai dizer que um determinado valor tem que ser true, assert false, que tem que ser false, assert same, agora não lembro exatamente, mas acredito que seja, para objetos e para vetores, né, para dizer que são, exatamente, a mesma coisa, então, equals, ele vai chamar, o método equals dos objetos, e same, ele vai mostrar que são exatamente a mesma coisa, eu acho, né, mas, enfim, esses vocês podem ver, na documentação do GUnit, claramente, então, acerta reequals, acerta null, acerta, acerta throws, né, que vai dizer, que você espera, que aquele método lance uma exceção, né, e outros, né, tem o fail, também, que, que sempre vai falhar o teste, vai dizer, que o teste, não passou, né, então, isso você pode usar, que, para dizer, bom, se o código chegar aqui, então, o teste, falhou, né, que é uma outra forma de, de fazer falhar o teste, sem usar assertion, né, bom, então, tem alguns exemplos avançados, aqui, né, então, enfim, não vou parar muito nisso, né, acho que vocês podem encontrar mais exemplos, na documentação, enfim, talvez olhando testes, em, em, software open source, por exemplo, né, isso é uma boa forma de, de ver como, como esses testes são usados, né, e, enfim, né, mas, tipicamente, né, a forma é sempre a mesma, né, tem algumas assertions, que vai dizer o que vai acontecer, né, tem, por exemplo, assertTimeout, vai dizer que aconteceu algum timeout, né, enfim, né, então, né, você pode usar o método assertTimeout, com, por exemplo, ofMillis10, né, que vai dizer que, que se, 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 se o código, rodar, né, demorar mais de 10 milissecundos, tem que acontecer um timeout, né, enfim, tem várias assertions que você pode usar, para, condições mais avançadas, vamos dizer, né, então, de 10 milissecundos, um, que vai ser, se, 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 Obrigado.